E aí, meninos e meninas! Querem aprender os melhores trufos para usar na escola? Fiquem ligados e aprendam a surpreender os amigos! Ah, não! O ápice de James quebrou! Ai, tá nem aí! Já sei! Me empresta? Ah, tá bom! Ficou novinha em folha! Dá pra devolver? Ahn... Ahn? Então tá, né? Ahn? Foi uma bela vingança! Aqui estão as provas! Epa! Não fique tão animado, James! Zero! Ah, não! A sua mãe também não vai ficar muito feliz, né? Ah, não! O que eu vou fazer agora? Oh, já sei! Ah, minha vida tá arruinada! Nada disso! Espera aí! É só usar um pouco de cola quente e tá resolvido! Olha só a nova nota aí, ó! Não, não! Olha! Oh, valeu, cara! Que demais! É dia de prova! E o professor Brandon tá pronto pra relaxar enquanto isso! Ou será que não? Ai, eu não sei nada sobre isso! Ei, 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 ei! Ai, que saco! E se eu... Ei! Nada de colar! Eu tô de olho! Ah, já sei! E se eu pegar um pedaço de papel? Ah, que espertinho! Não escondeu a cola no anel! Essa aqui eu sei! Tá bom, tá bom! Ai, eu não tô conseguindo ler! O que é isso? Ah, que patético! Pode passar nas colas! Todas elas! Agora! Ah, toma! Olha! Vocês se esforçaram muito pra esconder tudo! O que é isso? Nossa! Bovinhos! Ahá! E se eu quiser desse jeito? É, no fim das contas, o Brandon não pegou tudo! Caramba! Ô, você me empresta? Não! Posso ajudar? Deixa pra lá! Ufa! Hora do almoço! Quantos doces! Posso experimentar? Claro! Ei! O quê? É a Lucy de novo! Melhor correr antes que ela roube tudo! Já volto! Eu preciso esconder essas coisas! Esconder M&M's em um perfil? Olha! Genial! Oi! Oi, James! Quer um pedaço? Não! Então tá! Boa! Aí sim! Esse pepino é meu! Ah! Se sobrou umzinho! Cubino! O que é isso? Cubino! Que estranho! Oh, tô morrendo de fome! Abre esse salgadinho! Ei! Nada de comida! Nem bebida! Tá certo, pô! Ainda bem eu tinha escondido alguns! É mesmo? Não importa onde o Will esconda as coisas, o Brandon sempre encontra! Oh, tô com tanta fome! Ah! Me dá isso aí! E se eu colocar aqui? Boa! Empurra a mesa! Tudo bem por aqui, rapazes? Muito bem! Ah, que espertinhos! Então, pessoal, como eu estava dizendo... Ah, não! O Will tá quase dormindo! Ei, preste atenção na aula! Ah! Ufa! De acordo com essa teoria... Ah, tive uma ideia! Vai cortar a foto? Mas pra quê? Ah, o Will vai colocar nos óculos! Ah, agora eu posso dormir em paz! Brandon, você tá com uma coisinha no seu rosto! Ou eu, olha, olha! Alô? Ah, mandou bem, mas eu tenho outra ideia! Olha, não é que o bigode combina com você? Pessoal, a prova é amanhã! Ah, não pode ser! Já tô cheio de coisa pra estudar! Ah, a não ser que eu... Por que você juntou esse dinheiro? Uma caneta? Você já vai ver! Ah, é uma caneta especial! Prontinho! Resolvam isso! Ah, eu vou conseguir! Vem, o que é isso? Ah, não! Tecnologia idiota! Deu certo! E aí, Kaboomers! O que acharam do nosso vídeo? Conte pra gente aqui nos comentários! Ah, e não esqueçam de curtir e de se inscrever no Kaboom pra ver mais vídeos incríveis como esse! Fiquem ligados e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau.